Bom dia, boa tarde, boa noite. DJI Mini 3 Pro colocado no modo totalmente manual. Os parâmetros de fotografia, de ISO, enfim, praticamente tudo no modo manual. No modo manual, a pessoa tem que ajustar cada parâmetro de acordo com o local que ela vai filmar. Com as características de onde ela vai filmar e fazer um pós-tratamento na imagem. Aí no caso do DJI Mini 3 Pro, tem o modo The Cine, The Cine Line. Você coloca, e tem várias outras configurações, tudo manual, você deixa tudo manual, mas ajustando de acordo com o local que você vai filmar. Eu pelo menos faço assim, dessa maneira. E depois faz um pós-tratamento da imagem, ok? É claro que você tem que fazer um tratamento, eu pelo menos gosto de fazer mais esse tratamento de acordo com a... Fica mais dentro da realidade, né? Mais real possível. Já uns gostam de puxar um pouquinho mais para uma determinada cor, outro determinado tipo de pós-edição, né? Mas aí você faria de pessoa para pessoa, ou aonde vai se usar, né? A pessoa que utiliza isso de forma profissional, ela consegue fazer maravilhas, né? Eu sou fotógrafo, já fui fotógrafo profissional. Fiz, na época, cursos, né? Os meus cursos de formação foram no Senai, né? Então, eu trabalhei há algum tempo como fotógrafo profissional, né? Hoje eu não trabalho, tem muitos anos que eu não trabalho. Mas a teoria, tanto faz nas máquinas mais antigas, como nas máquinas mais modernas, praticamente não mudou, é uma coisa só. É um pouco trabalhoso, né? Você gasta um pouquinho mais de bateria para fazer essas configurações. Mas isso é no caso, né? Que a pessoa vai utilizar num local, assim, que vai para filmar, vai para tirar foto e tal e etc, né? Que tem esse uso para o drone. Aliás, um dos principais usos do drone sempre foi esse, né? De filmar e tirar foto, ok? Mas é isso. É só para vocês darem uma olhada, né? Qualquer comentário que vocês acharam do vídeo, né? Foi feito um pós-tratamento. Eu utilizo dois tipos de editor de vídeo. O Shotcut, que é gratuito, né? E o Filmora, Filmora 9, né? Minha intenção não é fazer vídeos ou fotos profissionais, né? É mais lazer mesmo. Hoje em dia eu não mexo mais com fotografia. Mas é só para vocês terem uma noção, né? De como funciona e como é, tá? E a dica que eu dou é pesquisar. Pesquisar bastante. Fazer vídeos, né? Fazer vídeos desta forma. Tem alguns drones. Eu não me lembro. Eu sei que a Robson tem, né? É D-Log, né? D-Log da Robson, né? Que eu tive em Robson. A imagem é aquela imagem que fica meio esbranquiçada, Meio lavada, né? Que seja, né? Isso no caso da filmagem, né? E no caso de foto, tem Raul, né? Em Raul, nesse arquivo, você... Como diz o outro, você colore ele, né? Você modifica, né? Você faz uma boa pós-edição. Ok, gente? Mas é isso. Feliz Natal a todos, tá? Isso aí foi só mais um vídeo de teste. Tá bom, gente? Tchau. Obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.